Não, não é notebook não, eu escrevi errado, escrevi com dois... O que foi, cara? Ah, peguei o notebook, cadê? Me explica aqui como... O notebook é notebook. E o que que tem aqui? Aí eu abro esse notebook, tem aqui o contrato, cadê? Apareceu, filho da panha. Essa voz aí de... GG, humano, KRL. Travou no lance. Tu tá falando, não tô ouvindo. Você não tá me ouvindo, não? Alô? Oxi. Tá bem baixo, cara. Ah, 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 ah. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá dando um retorno, por exemplo, disso aqui? Não. Beleza, tá. Não, aparece aí, caralho. Cadê? Esse tablet aqui, aí eu preciso de mais alguma coisa? Notebook. Não, já tem o notebook, é o tablet. Não, é o notebook. Vai tomar no cu, porra, é o tablet. Tá, eu tô com o notebook, aí eu abro ele aqui, tem matchmaking. Ah, eu dou lance. Você vai entrar no... É. Se não tem moeda, não vai ter lance também. Tá, mas como é que eu boto moeda aqui na minha conta? Não tem como. Não tem como. Só fazendo... Não, bota as moedas aí na minha conta aí, mano. O Batman consegue botar direto. Pede pra ele botar um milhão de moedas aí pra mim, velho. Vamos pedir um cacá. Vamos ver o que ele vai falar. Filha da puta. Como é que você quer essa porra aí? Só um cacazinho, pô. Só pra... Tá ligado? Chino 2, mano. Ah, você troca por várias paradas. Que legal, mano. Pô, isso aqui é maneiro, que legal, mano. Tipo, o cara consegue trocar por lockpick, por placa de veículo. Eu quero testar essa placa. O kit de reparo também. Eu quero testar essas porra pra ver se tá funcionando. Que isso? Isso aqui é pra fazer arma? Eu já não sei. Também. Então, aí, mas dá pra fazer arma sem ser com facção? Sobre a sua vida de forma de trabalho, de qualidade de ensino médio em um ano de idade. E verdade mesmo. Obrigado, Vini. Obrigado, O'Brien. Não, mas isso aqui é submetralhadora, pô. Calma aí. Deixa eu dar logout. Botou aqui. Vou dar logout. Nem sabia que isso funcionava. Caralho, logout funciona. Beleza, parou de chover. Beleza, temos 100 milhões de moedas. Uhul! Venci na vida, porra! Tá, deixa eu ver. Esse bônus aqui, ah, você compra por diamante. Bônus de 2x pra poder subir. Ah, mas ainda assim aqui, ah, tá, mas eu consigo comprar os itens. Se eu quiser. Essa placa aqui, como é que funciona? Isso aqui já tinha? É, tem que ser em carro comprado. Tem que ser em carro comprado? Se eu puxar um aqui, eu não consigo mudar. É, roubado. É, não, não consegue. Não, eu vou puxar. Deixa eu roubar um carro ali, calma aí. Testar essa parada. É 100 mil? Isso aqui é dinheiro demais. É muitas moedas. Olha aí, deixa eu ver se eu acho um carro parado aqui pra gente. Ah, aqui tem a Interpol, mano. Porra, mano. Wither. Como é que é, meu? É o comando? Wither Clouds. Tirei essa porra dessa chuva, velho. TMJ, peixe. É o menor que 3. Você recebeu um novo contrato. Top. Quero achar um carrinho aqui. Ah, Deus dará aqui, mano. Aí, ó. Tô escrevendo tudo errado, mano. Desculpa, mano. Muito tempo sem. Chuva é melhor do que calor. Que? Que? Que porra foi essa? Não. Vai. Mano. Que porra foi essa? O bagulho... Eu apertei uma vez e o bagulho... Não. Porra, eu sou tão inútil assim. Ô, Nick. Caralho. Seu teclado pode estar dado um misclick, pô. Maluca, tu me respeita, pô. Mas, beleza. Aí, roubei um carro. Beleza. Nenhum sabia que isso aqui funcionava. Não, ele falou que o carro roubado podia ir. O Christian falou. Aí, eu sei lá. Roubei um carro. Vou... Vou, sei lá. Vou pegar na estrada aqui, tá ligado? Subir a montanha. E aí, eu quero mudar a placa. Vou vir aqui pra cima. Vou parar aqui em cima aqui. Aí, eu quero mudar a placa do carro. Roubado de player, tá? Ah, porra, Christian. Caralho. Porra, mano. Como é que eu vou roubar um carro de player agora, velho? Por que que você não puxa um e tranca, velho? Pra eu testar? Não dá, cara. Puxado não dá. Compre um carro e tranca e traz ele aqui, porra. Porra. Mas, tu também é gay de ameba, né, porra? Não, ué. Vou roubar um carro dos outros agora. Eu tô voando e o cara vai falar. Pô, o maluco voou lá. Roubou meu carro. Pega o teu, caralho. Vou pegar o carro lá. Compre lá, compre lá. Caralho, filho da puta, mano. E eu agora todo feliz, todo bocó aqui. Mas eu não consigo comprar experiência, não? Não, né? Tá, aí aqui tem tipo um matchmaker. Eu vou fazer isso aqui. Eu consigo comprar pedra do Nióbio. O que que a pedra do Nióbio faz? Trabalho T. Dá VIP pro Batman aqui. O que que a pedra do Nióbio faz? Barra VIP. Olha o que que é dado errado. Fuma, porra. Não vou fumar a placa, você tá ligado, né? Que não vai dar. Não vai rolar isso aqui, né, mano? A de mim? Ah, tá brincando. Gerar contrato. Eu consigo escolher o ID de alguém pra gerar um contrato, pai. Puta que pariu. Faz comigo aqui só pra... Por exemplo, se eu consigo fazer pra mim? 703... Cara, eu amei. Específico. Nome do veículo. Eu quero gerar um Nissan GT-R pra mim. Não tem como? Porra. Não tem como eu gerar? Sandero RS. Vai. Ai, Gabi... Esse Lucas Santos, ele tem o que, amor? Piroquinha. Ô, mano. Para de mandar essa porra e dar o sub, velho. Mano, agora não abre aqui a porra do meu bagulho. Que ódio, mano. Eu tô zicado, velho. Olha isso, mano. Meu inventário... Mano, eu tenho que formatar essa... Hã? Poeira. Não, não consigo abrir meu inventário, pô. O teu tá abrindo? Que isso, mano? Você tá abrindo seu inventário? Você tá abrindo seu? Ô, Christian. Alô, alô, alô. Oi. Tá abrindo seu inventário? Meu inventário deu tarde. Pô. Pô, eu fiquei sem cabelo. Ah, tá. Ah, eu consigo botar, tipo assim... Pau no cu. Caralho, eu uso a placa aqui, eu consigo mudar pra pau no cu? E aí fica no nome de quem? De ninguém, mãe. A polícia vai ver a placa, vai puxar no... No tablet dele lá e não vai achar nada. Aí vai ficar pau no cu ali atrás? Duvido. Lá é ele. Aí eu vou andar com o carro no pau no cu. Não vai ter como, não vai compensar. Não vai. Não vai. Não vai andar com o carro de pau no cu. Olha lá, o cara tá com o pau no cu. O cara tá com o pau no cu no carro, pô. Aí é foda. Vai ficar andando com o pau no cu atrás? Pau no cu ficou mesmo? Caralho, que da hora, véi. Cara, isso aqui é muito top, véi. Dá pra roubar o carro do cara. E eu consigo guardar na garagem, é demais, né? Consegue. Caralho. Mas eu pego depois. Vai tomar no cu. Beleza. Quero só abrir meu notebook aqui agora. Caralho, isso aqui é legal. Dá pra roubar o carro do cara e... E ele consegue abrir com a chave dele? Você consegue abrir e fechar ainda? Ou não? Sim. Beleza. Eu consigo trancar e destrancar normal. Por favor, meu inventário. O que eu tenho que fazer pro meu inventário ficar rápido aqui, véi? Pelo amor de Deus. É, esperar. Mas o meu tá assim por causa do problema do meu PC ou por causa da cidade? Acho que é a cidade. Muita gente tentando abrir pra ver se tem alguma coisa. Ah, pode ser. Verdade, São Ponto. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um kick-out aqui em todo mundo que aí eu consigo mexer aqui, véi. Olha só. Vai quicar em geral. Vai quicar em geral. Olha o slide. Uma hora vai. Nossa. Roda a manivela. Roda a manivela. Roda a manivela. Augusto, obrigado, chat. Vamos fazer o boa do sub aí, mano. Ativo o Indus. Não tem dinheiro não, mano. Tô passando necessidade, pô. Tá foda. Sabe como é que é, né, mano? Calma, já cliquei, tá, galera? Não sou tão leigo não, véi. Já cliquei aqui, mas... Tá indo, mano. Barra aqui que é algo. Ih, chegou. Quem chegou? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Só queria que o meu notebook não fosse a porra de um processador... Zaralhado aqui. Porra, nossa senhora. Tá precisando melhorar esse notebook aí seu, viu? Porra, o meu? Aqui é rapidinho. Não é possível que o problema sou eu. Quê? Pô, meu, é uma velocidade aqui. Não, não é possível. Vou abrir de novo aqui. Não, pô. Não, não é possível. Não, calma aí. Já volto. Vai tomar no cu, pô. Não é possível que eu tô com essa torradeira aqui, véi. Porra! Mano, eu quero testar esse de gerar contrato, que eu vou gerar contrato pro espelho... Mano, eu vou gerar contrato com a galera fazendo roleplay pra eles, mano. Nossa! Mas ele consegue pegar um carro S+, hein? Por causa do GTA S2. Obrigado, Júnior, pelo resub, SK, obrigado pelo sub. Tipo assim, o cara, ele consegue receber um contrato S+, mesmo sendo nível D, ou ele tem que ser nível alto? Opa! Relaxa, tá rodando liso, galera. A obra em seu VVM vai na engrenagem de configuração, jogo e marca a opção no i. Beleza. Tudo bem? Fica bem aí, viu? Fica bem aí, por favor, filha da puta. Reinicia. Errado? Calma. Não era no i? Era... Eu marquei errado, ou não? Ah, era no i aqui. Qual dos no i? Fix size ou process? Process e GPU. Marquei. Beleza, process e GPU. Tranquilo. Tem como botar no S+, já, ou nem? Não rola? Não, é claro que rola, não tem como não. S+, só tem um carro. Me fala qual que é aí, pra eu ver. E só quem consegue pegar é quem tem... Vou deixar essa porra já, mano. Quero ver como é que é. Tem diferença de dificuldade ou nada a ver também? Eu tô querendo ter uma dúvida, né? Tinha uma dúvida, pra galera entender como que funciona, né, mano? Tipo assim, fica mais difícil. Polícia vem. Tem luzes na cidade, isso me lembra o carnaval. Todo dia, então pega no meu pau. Boa noite, Gab. Boa noite. Manda as perguntas que o pai mata no peito. Primeira pergunta. Tem nível... É mais difícil de roubar o carro? Tem alguma dinâmica diferente ou é tudo igual? E se eu der um contrato S+, com alguém, o cara, estando B, consegue fazer? Em todos vem polícia? Tem hacker? Então, é isso que eu queria testar, pô. Nossa, que coceira, mano. Não sei se isso resolveu muito bem não, hein. O meu jogo parece que veio feio. Cara, essa opção deixou o jogo todo feio, velho. Puta que o pariu, velho. Mas funciona, pelo menos. Tá, beleza. O que eu ia ver aqui, mano? Conseguiu? Consegui. Deixa eu entender aqui. Tipo, qual que é o carro S+, que tem? Eu consigo gerar pra mim o contrato? Qual que é o carro que tem? Como que é o nome daquele carro mesmo? É o carro que tá lá no vídeo. Contrato gerado com sucesso. É o 19F Type, né? LFA. É o LFA. Não, isso. É, isso daí mesmo. Eu consigo aceitar ele? Você consegue, mas você não consegue mandar... É, sim. Porque você gerou ele, né? Pelo staff. Consegue. Mas é no mínimo três pessoas. No mínimo quatro pessoas. Mas se eu gerar ele pra alguém, a pessoa consegue aceitar também ou ela tem que estar nível S? Ela consegue, mas não é bom. Não, fica tranquilo. Esse carro fica permanente? Só que ela tem que pagar também. Oi? Ela tem que pagar benefícios. Menos 20. A taxa inicial ali, é. Pô, esse aqui não dá pra fazer... Tá, calma aí. Deixa eu ver aqui um carro S dá pra fazer em três pessoas? Ah, eu acho que é quatro também. Ah, o A mais... O A mais que é... O A que é em três. Deixa eu confirmar aqui. Foda também. Calma que eu tô tentando entender aqui, velho. Não, eu que defini isso, mas eu não lembro mais. A e A mais é três no mínimo. S e S mais é quatro. Qual que é a ideia de vocês aí pra eu ver essa porra? Eu sou 8265. 8265. E o teu, Christian? Bad, bad? 154. Sou bad, bad. Bad, bad. Mais 30. Beleza. O LFA foi o maior meme, cadê ele? Como assim? Te mandei aí, Christian? Foi não? Não. Tá com o notebook? Qual que é o teu ID? 154. Ah, apareceu. Sei, tá. Aí. Beleza. Aí dá pra vender ele e raspar. Raspar dá... Raspar eu fico com o carro. Raspar eu fico com o carro? E você paga. É. Mas dá no memo, né? O que eu escolhi aqui. Dá no memo. Iniciar. Não foi possível processar o pagamento. Ué? Eu não tenho dinheiro, é isso? Você tem que ter 3.800 na mão. 3.808 na mão. Calma. Como é que é o dinheiro? Como é que é o dinheiro lá? É dinheiro normal mesmo, da mão. Não, mas como é que é? Money e qual que é o dinheiro? É money. Ah, tá. Não, é money, a quantidade. Boa noite. E tem que passar moeda no final, que é o DS. Beleza, foi. Aí tem que procurar o veículo. Cadê? Vamos... Ele é Detroit, esse D&D. Ah, vamos pra lá voando, então. Calma aí. Vamos voando lá, vamos voando lá. Tá, deixa eu achar. Ué, mas... Caralho. Ah, porra. Você é louco? Aquela moral, né, pai? Tá aqui, ó, pra vocês, ó. Que acharam que não ia... Quero ver qual que é a fita do carro. Quero entender a dinâmica, tá ligado? Ah, e agora que eu tô em Detroit, onde que eu procuro essa porra? Eu sei que é fácil, gente, mas é só pra mostrar como é que é a dinâmica, tá? Ô, Isaac, obrigado, Cadu, obrigado. Alô, galera, alô, galera. Quem chegou agora, digita um boa noite. Boa noite, Gab, manda salve. Agora em que estou trabalhando, vai ter sub todo mês. Ué, iniciei, mas não foi, não. Já tá iniciado, não? E agora? Eu já cliquei em iniciar, não tá indo aqui, não. Oi. Eu cliquei em iniciar aqui, não tá indo, não. Não, ó, preciso pegar uma coisa. Aqui em Detroit, o mapa da cidade fica em cima dos blips, entendeu? Aí só aparece no minimapa do carro, ó, a região, infelizmente. Entra no carro pra você ver. A região fica embaixo da terra, entendeu? Quando vê pelo ESC. Ah, tá, então tem que ver não. A gente tá pensando em resolver com isso depois, é. Mas tá nessa região, entendeu? Tá, é um... Nem sei que carro é esse. Você tá vendo ali no mapa já que é aquele carrinho verde, mas é porque a gente é Step, a gente vê onde tá. É aqui na esquerda, tá vendo? Ah, a gente tá dentro do estacionamento, então. Ó, que top isso aqui. Legal, legal. Legal, legal. Mas é que meu mapa tá meio... Meio meme aqui, mano. Errolou alguma coisa aí, né? É, sei lá. Mas tá ali pro outro lado. Só vai nessa porra, velho. Aí, ó. Ah, cadê? Mais um pra cima. Nunca que tá. Nunca que tá. Ou será que tá no... É aquele rosa ali, né? Ah, ele, ó. É, rosa pink. Rosa pink, tá. Beleza. Aí, o A+, você pode estrancar ele com lockpick ou com hack. E cadê esse hacker aí? É aqui, ó. É hacking o spawn. Como que é o nome? Essa hacking no plur... É... No infinitivo. Não, mas eu botei... In? In? Botei. In? Ing. Ah, ing. Aí. Tá, entendi. Dispositivo, deixa eu ver. Ah, qual é? Qual é? Ainda vou botar uns efeitos sonoros nele pra ficar mais divertido. É, tem que botar mesmo. Ah, mas é só um. É de boa de fazer isso aqui, facinho. Aí, agora tem que achar a chave. Procura a chave. Tá. Os outros carros de baixo também são assim? São, mas aí os mais baixos... Os abaixos de A+, é só com lockpick que destranca. Não achou, aí tem que hackear de novo. Não, aí tem que ser outra pessoa. Ou você pode passar o hack também no lugar da chave. Não. Não. Ué! Eu acertei... Ué, ué, buguei? Não é possível. Não. Ah, aí é foda. Aí é foda. Tchainha. Aceitei. Beleza? Boa. Ó, aí o A+, são seis hacks, ó. O que tem que fazer. Você quer acabar dirigindo? Você vai fazer no hack? Pode ser. Pode ser. Estou dirigindo aí. Legal, mano. Bem parecido naquela época de CDA, né, galera? Ah, o Christianinho. Quem pegou o carro dele, está de V1. Ah, eu posso hackear a qualquer momento? Já posso hackear, né? Beleza. Já pode hackear. Ah, que isso. Eu confio. Não, já acertei, já, pô. Fica tranquilo aqui que... Meu Deus, que pão preto que pegaram. Fudeu. Não confio. Aqui é muito fudinho. Aqui, muita informação na minha cabeça. 20 segundos, calma. Vai dar bom. Eu vou conseguir. Beleza, beleza. Legal, legal. Calma, gente. Eu tenho TDAH. Botar o cinto aqui. E a polícia vai alertando, tipo, quando erra... Vai de tempo em tempo. Aí, quando a gente vai acertando o hack, vai aumentando esse tempo, porque eles já sabiam a informação. Tá. Ué. RHX. 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 Cara, eu sou muito burro, velho. Meu Deus. Tá, beleza. Aê, pegou o primeiro. Aí vai aumentando o tempo. Caralho, isso pra quem tem TDAH é uma merda, pô. A gente tá. Beleza. Aê, tá alertando pra polícia, né? Uhum. É que hoje, como é o primeiro dia... Não. Tem uns 20 bus de rolando com o pessoal. Não, imagina. Eu não tô preocupado com isso, não. Eu tô preocupado em acertar essa bomba aqui, velho. Beleza. Já critica? Caralho, o que a gente fazia, pô. Muito maneiro. Eu gostava pra caralho, velho. Mãe piranha do caralho. Desgraçado! Vamos lá. 58, 82. 2. Mano. Caralho, eu não tava vendo na primeira linha, mano. Eu não tô olhando o chat, não, mano. Eu sou ruim demais nisso aqui, velho. Pra eu engatar, eu sou tipo a Noise jogando Free Fire. Eu tenho que fazer umas quatro vezes pra... Pá! Tá ligado? Eu fico procurando o 58, aí ele vai mudando. Aí eu vou fazendo assim, cima pra baixo. Aí ele muda, ele volta pra um lugar que eu já vi. E eu refaço o processo todo, aí ele muda pra baixo. Aí eu vou chegar embaixo e ele tá pra cima. Entendeu? Entendeu o que que acontece com a minha cabeça? Que isso? Carinha! Tem um helicóptero por aqui. Deixa eu ir embora. Mano, esse da carinha aqui é troll. Esse da carinha aqui é troll. Papo reto. Esse da carinha é muito troll, velho. Muito troll. É, eu coloquei letra, número braile... Não, esse da carinha aqui é troll demais. E esses emotes aí. Esse da carinha é troll demais. Esse aqui é troll. Porque é tudo torto pra ver, pô. Cara, esse da carinha o cara tem que ser muito focado, velho. Vocês acharam, galera? Me acompanhando? Não, foi embora, né? Não, não. Não tá na gente, não. Puta que pariu, velho. Vocês acharam? É porque vocês têm que entender que tem a sequência toda. Às vezes vocês acham um. É isso, mas na gente. Tá na gente. Só pra perguntar. Botaram aquele negócio pra sair da prisão? Comando? Não, né? Não. Nossa, eu tinha pedido no poder de aumentar a velocidade do veículo. Acho que ele não botou também. 14h53. Esses são os mais fáceis. Tô pelo céu. Pelo celular, ninguém vai conseguir identificar isso aqui. Pelo celular, ninguém identifica isso aqui. Muito difícil. Eu tô mentindo. E aí o divertido dos contratos mais baixos é que eles estão... Atualmente eles estão com 30 minutos de validade. Eu aumentei pra 45. Sim. Mas tá legal que o pessoal tá se acostumando de qualquer maneira. E quando acaba o tempo, o carro explode. Tipo esse aqui? Aham. Ah, eu já diminuí o tempo, mano. Papo reto. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu já botava pra 30 minutos isso aqui, vai. Não, é foda a fuga, né? Agora tem uma carrava é boa. Não, mas aí acabou, né? Não é a fuga, não. 30 minutinhos é injusto, pô. É que eu sou o limite da burrice. É que também, como é aleatório se vai girar em Detroit ou capital, a gente tava considerando também que se a pessoa quiser ir pra outra cidade, ela vai ter que passar pela ponte ainda. Mano, ó. Sabe o que a gente pode fazer? Cada erro, já que não volta, cada erro diminui o tempo. Diminui 5 minutos do tempo, tá ligado? É uma ótima ideia, né? Uma ótima não, já pode botar isso aí, ó. Bom demais. Taca essa boa aí. Vou botar aqui já. Tipo assim, o cara errou, em vez de voltar, diminui 5 minutos do tempo. E aí, o bagulho já fica mais embaçado, tá ligado? Aham, eu gostei. A gente tava pensando também... A gente não, né? A Steph e a Amanda deu a ideia de... Se a pessoa chegar na entrega com o carro muito quebrado, diminuir a recompensa também. Pode ser, pode ser bom. Ah, 5 minutos é modo de falar, galera. Eles vão decidir o que é melhor, pô. Não é o que eu falo aqui e ali, não, pô. Eles vão conversar e vão... Tá ligado? É porque, por exemplo, eu tô achando tranquilo e eu já errei vários. Ainda tem 45 minutos, tá ligado? Você entendeu o que eu tô falando? Esse carro aqui, o cara fica com o carro na garagem. Ele pode ter um carro a mais. Tá indo muito bem. Por enquanto não teve nenhum bug, assim. Não, tá funcionando direitinho aqui, mano. É mais ajuste de procuração, é. Tá funcionando direitinho. Eu botei pra entregar o carro, não botei? Botei. Colocou. Tá marcado, já entrega lá. Sabe o que que seria foda? Vou te falar o que seria foda. O carro é esse mais e ele tem que entregar na outra cidade. Passar pra ponte, voando. Nossa senhora. Aí o pau ia quebrar, mas aí tem que tirar aquele negócio de atirar no carro. Senão não tem como. Aí ia ser doideira. Ia ser emocionante. 42, 29. Você viu que agora a mecânica tem um barco guincho? Tem barco guincho? Na mecânica? Ah, vou pegar os carros jogados na água. Isso é bom, pô. Muito obrigado. Isso é bom. Pegar os carros jogados.